E aí, tudo bem? Aula 32 do curso de edição e tratamento de imagens com GIMP. Tema da aula, a ferramenta de seleção por cor. A ferramenta de seleção por cor funciona de forma parecida com a ferramenta de seleção contígua, a varinha mágica. A diferença é que ela é capaz de selecionar a cor do local do clique dentro de um limiar em qualquer lugar da imagem, independente da proximidade dos pixels. Gente, se cuidem! Ao sair-os em máscara, mantenham sempre que possível o distanciamento social, lavem as mãos com frequência. Apesar da queda dos casos, a pandemia ainda não passou. Continuamos sem tratamento específico e sem vacina. Ao se cuidar, você está cuidando de toda a sociedade. A imagem que está aberta tem uma separação de cores muito bem definida e distribuída. O link da imagem que a gente está usando segue na descrição do vídeo. Com esse cenário, vamos usar a ferramenta de seleção por cor para alterar as cores das folhas em tom amarelo. Na barra de ferramentas, clique na ferramenta seleção por cor. Ela fica junto com a ferramenta de seleção contígua e o seu atalho é Shift-O. As opções da ferramenta são praticamente as mesmas da ferramenta de seleção contígua. Vamos dar destaque à configuração da opção limiar, que tem o valor padrão de 15. Gente, muito obrigado aos apoios ao nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se. Essa é a nossa única forma de patrocínio. Se você gosta do nosso trabalho, pensa em fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar produzindo. Eu vou clicar em uma das folhas com um tom amarelo. Observe que todas as outras folhas de mesma cor ficam selecionadas. A partir de agora, podemos trocar as cores das folhas, por exemplo. Para fazer isso, vamos usar a opção Colorizar no menu Cores. No diálogo Colorizar, podemos escolher uma nova cor na opção Matiz, ajustar a sua nitidez em saturação e o brilho em luminosidade. Eu vou mover o slider do matiz para a direita até obter uma cor perto do lilás. Em seguida, eu vou aumentar um pouco a saturação e reduzir a luminosidade. Você pode ativar o Split View para ver o antes e o depois. Quando tudo estiver como desejado, basta clicar no botão OK. A ferramenta de seleção por cor é bem simples de usar e muito poderosa. Com ela, fica fácil realizar mudanças como a que a gente acabou de fazer em várias partes de uma imagem. No próximo vídeo, a gente fala sobre como escolher cores no GIMP e como usar a ferramenta de seleção de cores, o Contagotas. Curte e compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Até mais, gente!